O dia do casamento é tão emocionante, mas um casamento sempre traz surpresas. Ryan e Alice estão prestes a iniciar sua cerimônia de casamento. Um bom abraço vai acalmá-los de antemão. Mas é hora da noiva sair. E o noivo tem que esperar impacientemente. O que é isso? Parece que Alice exagerou na maquiagem. Não entre em pânico. Podemos consertar tudo. Vamos pegar uma fita. Enrole ela na mão com a parte adesiva pra fora. E limpe o tecido. Ele removerá facilmente qualquer pó. A noiva tem pressa em ajudar. Mas o Ryan já está bem. E ele merece um beijo. Nenhuma recepção de casamento pode passar sem dança. Mas não parece que Nick vai ser a rainha da dança esta noite. O chão é muito escorregadio pra movimentos complexos. E aí vem a primeira queda. Se acalme. A dama de honra tem um truque de vida pra você. Uhum. Uma lixa de unha? Mas pra quê? Nick lixa as solas dos sapatos. Agora os sapatos vão parar de escorregar. É isso aí. Vamos dançar até amanhecer. As damas de honra devem estar lindas também. Agora você pode ajudar sua amiga a se casar. E aqui ela está. Não, o noivo não a deixou. É que o véu dela está se mexendo muito. Está grudando em seu rosto e estragando a maquiagem. Acalme-se. É só borrifar um pouco de spray de cabelo no véu. Que ele vai ficar mais espesso e manter a forma. Olha como você está linda. Hum... Não vamos deixar Ryan esperando. Esse é o local da cerimônia. Hum... Mas algo está faltando. Nick tem uma ideia interessante. Vamos ver o que ela inventou. Recorte um grande coração de papel de espuma. Prenda um espeto de madeira comprido na base. Pronto! Vamos fazer mais corações. Todos eles foram boas decorações. Agora enfia os corações no chão. Forme um caminho para a noiva seguir. Nossa! É como se fosse profissional. A estrada do amor. Para fazer o penteado do casamento durar mais tempo, você vai precisar prendê-lo adequadamente com um spray de cabelo. Alice está passando por um momento difícil. Isso é como um ataque de gás. Você precisa de uma máscara protetora. Pegue uma pasta de plástico e uma faixa para a cabeça. Cole a fita com cola quente. Enrole. E use a máscara. Agora a Nick pode borrifar tanto spray quanto ela quiser. Os olhos de Alice estão protegidos. Os toques finais da maquiagem. Alice, está na hora. Seu noivo está esperando. E a maquiagem? Eu não vou a lugar nenhum sem ela. Você vai ter que ajudar sua amiga. Nick sabe como fazer uma bolsa de maquiagem compacta. Você vai precisar de um elástico largo. Uma pistola de cola quente para prender um elástico mais fino. Crê laços. Cole as pontas da liga. Pronto. Agora verifique nosso design. Ah, se encaixa perfeitamente. E os laços conterão tudo o que você precisa. Toda a sua maquiagem estará sempre aqui. Muito útil. E você nem consegue ver por baixo do vestido. A maquiagem do casamento é importante. A pele tem que estar perfeita. Mas está longe de ser perfeita com esse calor. Toda a maquiagem está no guardanapo. Não no rosto. Nick também tem um truque de vida para essa situação. Um pouco de spray de cabelo na maquiagem é acabada. Tenha cuidado. Certifique-se de que o produto não entre em contato com os olhos e a boca. O spray fixará a maquiagem e a fará durar muito mais tempo. Esse gramado parece ótimo, mas não tem nada muito original. Bom, vamos ser criativos. Pegue um stencil em forma de coração e um pouco de farinha. As meninas estão prontas para deixar isso muito bonito. Coloque o stencil no chão. Peneire um pouco de farinha por cima. E é assim que você pode decorar toda a extensão do caminho. Um local parece muito melhor assim. Tão romântico. Aparentemente todas as sessões de foto do casamento são legais. Mas se você tentar, conseguirá tirar fotos únicas. Como essa, por exemplo. A noivo e o noivo cruzaram os dedos para fazer a palavra amor. Que lindo! Nick tem outra ideia para uma foto de casamento. Ela desenha rostos sorridentes nos dedos da noiva e do noivo. E coloca os anéis em cima. Ai, tão fofo! Você vai mostrar essas fotos para seus netos algum dia. Ninguém nasce sabendo fazer nó de gravata. É uma habilidade difícil. E Ryan nunca aprendeu isso. Ele teve que correr para Alice para pedir ajuda. Ai, querido, observe e aprenda. Cruze as pontas da gravata. Com a extremidade larga apontando para a direita, mova-a sobre a estreita. Traga ela para o laço do pescoço de cima para baixo. Então, passe pelo laço do pescoço de cima para baixo. Aperte nó e em direite. Muito obrigada, querida. O que eu faria sem você? Até as noivas precisam ir ao banheiro. Mas com esse grande vestido chique, é tão desconfortável. Alice tem alguns conselhos que vão tornar a vida das noivas mais fácil. Vire o vestido do avesso. Cole uma fita larga de cetim ao redor da borda da saia inferior. Deixe as pontas da fita. Você vai usá-los para apertar a bainha mais tente. Veja como funciona. Enfie a bainha do vestido cuidadosamente na saia inferior. Aperte a fita em sua cintura. Assim está muito melhor. Desdobre o vestido. É como se nada tivesse acontecido. Só não conta para ninguém. Os votos de casamento são tão doces. O noivo se preparou muito bem. Ele decorou seus votos. Mas a noiva aparece muito nervosa. Ela nem mesmo trouxe uma folha de cola com ela. Você vai precisar ajudar a sua amiga. Ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Não é grande coisa. A Alice só precisa ler. Acho que está funcionando. Contanto que o noivo não se distraia. Então você pode beijar a noiva. É tão bom ter uma amiga assim por perto. Ela sempre salva o dia. Meninas, aliem-se. É hora de pegar o buquê. Elas estão todas muito animadas para ver quem vai se casar em seguida. Mas acabou sendo um evento perigoso. Niki não teve muita sorte. Ela não pegou as flores. Mas ficou com um hematoma no olho. E ela vai para uma festa em breve. O que ela faz agora? Agora a salvadora do casamento precisa de ajuda. Não se preocupe. A Alice também tem alguns truques. Um pouco de maquiagem vermelha cobrirá o azul. Cubra cuidadosamente a contusão com um delinador. Aplica um pouco de corretivo bege por cima. E está feito. Niki está como nova. Gostou dos nossos truques de casamento? Ou talvez você saiba algumas dicas úteis para os noivos? Nos conta aqui embaixo nos comentários. Deixa também seu like. Se inscreve nesse canal. E clica no sininho para não perder nenhuma das nossas ideias super interessantes para todas as ocasiões. Aqui no Trum Trum Select.